Pessoal, nós estamos aqui hoje com a Samanda, a Samanda terminando o curso de banhentosa. Eu normalmente, quando a pessoa termina o curso de banhentosa, antes, nos dois dias, eu ensino como que ela vai arrumar um emprego. Nós temos, na verdade, três públicos que fazem o curso com a gente. A Samanda participa de dois, mas agora, para ela, o mais importante é arrumar um emprego. Normalmente, os pessoal que vêm fazer o curso com a gente, são três públicos. O público é o pessoal que vem para fazer veterinária, entrar na faculdade, que também talvez seja um sonho seu, não é? Sim. Que é entrar na faculdade. Aquelas pessoas que querem arrumar um emprego, estão desempregadas, eu estou trabalhando em uma área que não gosta e quer trabalhar com animais. E a terceiro público são pessoas que querem abrir seu próprio negócio. Um salãozinho, um pet shop, uma clínica, um hotelzinho, um dairy care, uma empresa de comportamento animal, uma creche, um canil. Então, desses três, a Samanda, agora, o mais palpável para ela é arrumar um emprego. Eu não posso, eu sou empresário, tenho uma empresa só, eu não tenho como oferecer emprego para todos os alunos nossos. Mas eu direciono e tenho certeza absoluta que quem quer trabalhar não fica desempregado mais do que 15 dias. Por que eu posso afirmar isso com toda certeza? Porque a busca por banhistas, por tosadores, é muito maior do que a oferta. Então, eu vou dar umas dicas para a Samanda aqui agora, como arrumar um emprego em 15 dias. E é totalmente possível, porque ela foi uma boa aluna, ela já tem a base bem feita, vai pegar um certificado assinado pela Betânia Melato, que é a nossa coordenadora do curso. O Belazonte inteiro conhece a Betânia Melato, o Belazonte inteiro, o Brasil inteiro conhece a Central Pet. Então, não é muito simples arrumar um emprego. E depois, se a Samanda quiser, eu vou chamar ela, quando ela estiver empregada, para ela gravar um outro vídeo aqui com a gente. Mas eu sempre falei para ela, ó, Samanda, eu acho que é melhor você abrir o seu próprio negócio. E ela também tem esse sonho, não tem, Samanda? Sim, quem sabe em dia. É, a gente pode pensar nisso. Então, vamos lá. Samanda, na verdade, eu não tenho muito como arrumar esse emprego para você, e até que você mereceria trabalhar aqui na Central Pet, que eu vi que você gosta, se leva jeito, você é determinada, disciplinada, isso é o mais importante. Agora, como que eu vou fazer isso? Você vai seguir essas dicas, eu gostaria que você até anotasse o que eu for falar, porque se você fizer isso para casa, é impossível de você ficar desempregado. A primeira coisa é pegar o certificado que você vai pegar hoje ou amanhã, ou numa semana que vem, você vai estar com o certificado na mão. Coloca ele, tira uma foto dele, coloca ele nessa moldura, para você não perder mais. Esse vai ser o primeiro certificado de muitos, que é um bom tosador, é aquele que está sempre fazendo uma revitalização, fazendo uma especialização, mas para isso, primeiro, você precisa trabalhar um pouco. E eu já sei que com o curso na mão, com o certificado, você já está apto a entrar num pet shop. Não que vai ser uma excelente tosadora, mas você tem já o caminho, a base correta, para desenvolver e virar uma boa tosadora. Você gostou do curso? Gostei muito. É, você aprendeu coisas novas, viu, que precisa dessa base, que precisa aprender a pegar na tesoura correto, precisa fazer um banho bem feito, se não fizer um banho bem feito, a tosa não fica bem feita. Não é isso? Então, você aprendeu tudo isso lá. Sim, aprendi. Você já sabe até o que tem que usar, por exemplo, se eu fosse montar, parece que sua mãe estava querendo montar um pet shop. Você já sabe hoje o que tem que comprar para isso, não sabe? Sim. O que você compraria hoje para iniciar seu negócio daqui para dentro do material que você usou lá? Ah, o básico para montar o banho e tosa é a banheira, os secadores, materiais como tesoura, escova, toalhas, esse tipo de coisa é o básico. É, então, você vê que não é muita coisa. Sim. E começar como serviço, que parece que você já tem uma lojinha, pode usar nessa loja mesmo. Você me falou que tinha uma loja, que sua mãe tinha, parece que é um outro comércio que ela quer desativar, não é isso? Isso. E trabalhar em família é muito bom, sua mãe te ajudando. Você já não precisa mais contratar um tosador, que normalmente é o mais difícil do começo. Eu não aconselho ninguém que vai abrir um pet shop, contratar um tosador a menos que você já tenha feito o curso e aí, sim, você pode contratar pessoas para te ajudar. Que o ideal mesmo é que você fique mais no atendimento, mais na direção da sua empresa e põe a gente para fazer para você. Mas no comecinho, às vezes, é necessário você fazer, até para aprender mesmo, pegar mais a velocidade, ganhar experiência. Mas vamos lá. Então, como é que a gente faz para a gente chegar até o pet shop? Normalmente, o que eu peço para fazer? Você mora no bairro... Jardim América. Jardim América. Então, você vai pegar em um raio de um quilômetro, precisa, no máximo, dois. Porque você consegue até ir a pé para o trabalho. Você vai pegar todos os pet shops que tenham ao redor. Pode ser através do Google Maps. Você vai colocar pet shop na região do Jardim América. Aí vai aparecer Nova Suíça, Jardim América, Salgado Filho, que é mais que tem ali perto. Buritis. Buritis. Esses bairros de casa. Então, você vai anotar, você vai olhar no Google e vai entrar lá e ver qual que é a empresa. Na maioria das vezes, só você olhar no Google ali, pelo site, você sabe o tamanho mais ou menos do pet shop. Você vai escolher ali, olha, ver o que eles prestam de serviço. Às vezes, são pet shops pequenos, só tem um proprietário, só tem o proprietário e tem mais um ou dois funcionários. Então, você vai fazer a pesquisa, vai anotar dez pet shops que você... Então, anota. Primeiro passo, anotar dez pet shops que provavelmente você gostaria de trabalhar e que está a seu alcance. Você vai anotar os dez. E vai pegar o telefone de contato dos dez. Você vai pegar o telefone de contato dos dez. Esse é o primeiro passo. Se tiver o celular, se tiver celular, se anota o celular. Se tiver o telefone fixo, se anota o telefone fixo. Segundo passo agora, nós vamos ligar para os dez, fazer ligação para os dez. Olha, deixa eu te explicar como é que você vai fazer essa ligação. Ligar para os dez. Você vai ligar para os dez, normalmente, quem atende o telefone ali é o recepcionista ou, às vezes, o próprio dono. E, dependendo do jeito que você abordar, ele não vai nem te atender direito. E uma das coisas que eu mais abomino é a pessoa me ligar e falar ah, eu estou querendo trabalhar no pet shop, eu quero fazer... As pessoas não dão nem assuntos para isso. Mandar um currículo, aliás, eu ia te pedir aí. O primeiro passo de todos é fazer o seu currículo. Sim, eu tenho. Pega tudo que você já teve de experiência, trabalhou com sua mãe, você fez o segundo grau, anota o colégio que você estudou e, no finalzinho, você coloca curso na Central PED. Isso é importantíssimo. Tá bom. É com o Betânia Melado. Então, na verdade, o segundo passo agora é ligar. Quando você ligar, independente da pessoa que te atender, você vai ser bem preciso e falar, ó, eu acabei de fazer um curso agora na Central Pet e eu estou pleteando uma vaga no seu pet shop. Eu olhei aqui na internet e vi que o seu pet shop é um pet shop bem localizado. Eu moro aqui pertinho. Quem faz o recrutamento aí? Dependendo da pessoa que vai te atender, ela não vai falar, não, não estou precisando, nós não estamos, ou vai falar que não tem dinheiro, que a pessoa não pode te atender. E aí você vai perguntar quem que é a pessoa que é responsável por esse recrutamento. Na maioria das vezes é o proprietário mesmo. E eles não vão deixar. Então, você vai perguntar quem que é e você pode me falar o nome dele? Você vai anotar. Se for Carlos Antônio, você vai colocar os Antônio. Se for Henrique, você vai colocar Henrique. E normalmente você vai pedir, eu posso falar com ele? Eles não vão deixar você falar de imediato. Então, esse é o primeiro contato. Depois, você pode perguntar nesse momento, eu posso te enviar um currículo meu através do seu e-mail ou do seu WhatsApp? Se a pessoa tiver muito paz, ela vai falar, não pode encaminhar. Depois que você fizer isso, se eles autorizassem a caminhar, te der o telefone, você vai encaminhar seu e-mail. E aí depois você vai ligar, fazer uma segunda ligação. São duas ligações. Nessa segunda ligação, você não vai falar mais com quem te atender. Você vai falar com quem te der o nome. Se foi o Carlos Antônio, você vai ligar e pedir para falar assim, eu quero falar com o Carlos Antônio. Eu quero falar com o Henrique. Eu quero falar com o Geraldo Sávio. Aqui na minha empresa, quando eles ligam e pedem para falar com o proprietário, dificilmente as meninas passam para mim. Mas quando falam assim, eu quero falar com o Geraldo, elas falam, está querendo falar com o senhor. Provavelmente é gente que eles acham que é a pessoa que você já conhece. E normalmente a chance de você falar com essa pessoa aí, se você ligar para oi, para dez, pelo menos sete vai te atender. Porque você pediu para falar com o Henrique. E às vezes acha que é uma pessoa da família, que é uma pessoa mais íntima. Então você vai falar com o Carlos Antônio ou com o Henrique, você vai falar diretamente com eles. Vai falar, ô, Carlos Antônio, eu liguei para o seu pet shop há dois dias atrás. E eu acabei de fazer um curso lá com a Betânia Melato, na Central Pet. E eu estou preenchendo em uma vaga. Você está precisando de gente aí, eu posso fazer uma visita com você para te conhecer. E aí provavelmente vai falar, não, pode passar aqui. Você tem um horário que eu possa passar? Ele fala, não, passa aqui duas horas da tarde. De dez que você ligar, pelo menos seis vai pedir para você passar lá. Porque eles estão precisando de gente para fazer freelance, às vezes de um próprio funcionário. E outra coisa que você pode falar com ele, eu moro aqui pertinho de você, você não precisa nem pagar um ônibus para mim, e dá para mim a pé. Já é uma vantagem. Isso já chama a atenção do empresário. Porque uma das coisas que eles olham quando no recrutamento é o valor da passagem de ônibus. Que aumentou, inclusive. Eu não sei disso, eu não sei de falar. Mas, por exemplo, quando você vai fazer uma seleção, eu sei que se pegar dois ônibus, normalmente eles não contratam. Eu mesmo já contratei uma pessoa que quando eu fui ver, ela morava lá em outra cidade. E o valor do transporte dos meus funcionários era seis, sete reais. O dela era trinta e quatro. Eu tive que cancelar o contrato com ela. Então, se você gasta muito de transporte, normalmente fica mais oneroso para a empresa. E o empresário gosta disso. Eu posso ir a pé, eu moro aqui pertinho. Então, você vai pedir para agendar um horário. Enquanto, se você agenda o horário, fica mais fácil. E aí, sim, depois de você ligar nos dez, se quatro te atender, se quatro te fizer, para você conseguir marcar um horário com a pessoa, você vai marcar. Se caso a pessoa fale, não, não quero marcar, eu falo, eu posso ir fazer um freelance para você, se você quiser, dar uma quinta-feira, para você ver o meu trabalho. Pode, se você quiser, pode fazer isso. Mas, no geral, é que você agende um horário. Ele marcou lá duas horas da tarde. No dia, no dia que você chegou, você vai estar arrumadinha, vai levar o seu certificado, já encaminha para ele antes o seu currículo e o seu certificado, e vai lá se apresentar. Quando você for se apresentar, você vai chegar lá mais bem arrumadinha, bem organizadinha, e vai falar, eu vim aqui, eu estou vindo aqui para pleitear uma vaga, e eu estou aqui para acrescentar no seu estabelecimento. Eu vou vim para fazer, eu fiz o custo de banho em Tosa, mas eu estou disposto a te ajudar em qualquer coisa, do atendimento, na recepção, se precisar te ajudar na limpeza, que eu te ajudo, eu estou precisando de trabalhar, eu preciso trabalhar e estou disposto a fazer qualquer trabalho. Quando você fala isso, o empresário olha para você diferente. É sinal que você realmente quer trabalhar. O pessoal é humilde, né? É, então sim, na verdade, não só é humildade, você realmente tem que ajudar, como é que você vai fazer um banho em Tosa, e no final você vai deixar tudo bagunçado. E vai, eu estou entrando em sua empresa para acrescentar, para agregar valores. Provavelmente, vou te falar com a seriedade, se você chegar em cinco, pelo menos três, vai ter interesse de te contratar. De te chamar para ver, ou vem cá fazer um teste comigo, ou vem fazer aqui um freelance com a gente, no final de semana. E se, no caso, você fala, se você quiser, eu posso passar aqui, fazer um freelance com você aqui três dias, quatro dias, o dia que você está mais apertado. Mas tem gente que, às vezes, vai querer te contratar. Aí você pode pedir para ligar, eu estou saindo lá da Central Pet, o doutor Geraldo falou que você pode ligar para ele. Pode me ligar, dá o meu telefone de contato, que aí é uma segurança. E, provavelmente, se você fizer esse paracasinho aí, em 15 dias você vai estar empregado. Porque muita gente está precisando. Todos os pet shops hoje buscam por pessoas que querem acrescentar e que estão, principalmente, já tem uma base boa. Tem gente que paga, tem muito pet shop que paga o curso para outras pessoas para vir fazer o curso com a gente, para ter uma pessoa boa ali. Você já está pronta, pronta sim, né? Para iniciar, não ser uma... Você pode até ser bem claro, falar, eu não sou uma exímia dosadora, eu tenho um curso de banho dosa que eu posso desenvolver técnicas boas e fazer te ajudar a melhorar a qualidade do seu trabalho. Entrou lá, quando você entrar, for contratada, não fica questionando o trabalho dos outros, não. Faça o seu bem feito. Se você fizer bem feito, o dia que você tiver o seu próprio negócio, você vai ver que é diferente. Eu entendei mais ou menos como que é o processo. Então, assim, é questão de atitude, de buscar ali os pet shops e não ficar esperando, né? Tem gente que vem aqui com a mãe, para o meu emprego. Não leva a sua mãe, não. Eles vão ver que você não tem autonomia. Não conversa. É. Então, assim, na verdade, o ideal é o que você vai se apresentar. E eu posso te afirmar, no Jardim América tem, no mínimo, 10 pet shops. Se você olhar no Jardim América, na Nova Suíça, no Salgado Filho, Nova Granada, do lado de cá, você vai achar uns 30. Então, não custa nada. Agora, só mandar o currículo e o certificado não vai adiantar. O ideal é que você, pelo menos por telefone, você peça autorização à pessoa para enviar o currículo para ela. E dá. Pode ligar lá para o Geraldo, pode entregar para a Betânia, que a gente vai indicar. A gente sabe que você não é uma excelente tosadora, porque não vira um tosador de um dia para o outro. Mas fazer um banho bem dado, você já sabe, não sabe? Fazer um pré-banho, fazer uma tosa higiênica, fazer uma tosa básica, já aprendeu. Então, você não precisa te falar que você é muito boa, porque você está aqui para aprender. E todo mundo quer uma pessoa iniciante. Eles vão te perguntar, qual é o salário que você quer valorar? Não, eu estou aqui para iniciar, então você me fala qual é o salário. Normalmente, o salário é o salário mínimo, no mínimo, mais insalubridade, que vai te dar em torno de R$ 1.500, que é um salário já para você iniciar, até porque também você não vai estar muito interessada, não é nem no dinheiro, é no aprendizado e na carga que você vai ganhando, não é isso? Sim. Então, deu para entender? É possível fazer isso para casa? É, sim. Já vou começar o quanto antes. É, o quanto antes. Você pode começar até hoje, se quiser. Anotar, pegar a internet, olhar no Google Maps, você vai ver um tanto. Eu sei, assim, que eu conheço, porque eu conheço a região, e é aqui próximo, eu conheço mais ou menos uns 10 pet shops, que são bons, são grandes. Não vou falar que são bons, mas são grandes. Agora, se você vai lá e faz um serviço de qualidade boa, com certeza, absoluta, não tem um jeito de dar errado. Sim. Agora, finalizando, me fala com você assim, você está saindo aqui mais segura, você está vendo, viu a grandiosidade que é o mercado, entendeu que esse mercado é muito bom, dá para crescer, você acha tudo isso, me conta aí, você que vai me contar. Ah, aprendi bastante, estou bem satisfeito, o curso é muito bom, e eu sinto que eu estou bem mais segura, antes eu não sabia nada, agora eu já tenho uma base bem boa, o que está faltando mesmo é a experiência, treinar bastante, e se dedicar. É, esse treinamento vai vir com o tempo. Fez um cachorrinho, eu vi você fazendo ali recentemente, um... foi um... Pudo. Um pudo, não, um shih tzu, eu vi você fazendo um shih tzu, vi que já estava bom, você estava no meio do caminho, já estava bom, mas você concorda que você fizer um shih tzu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, na décima está melhor do que na primeira? Com certeza. Isso é questão só de rotina, né, e aí você vai ganhando mais, mais bagagem, mais experiência, mais confiança no trabalho, então o negócio é fazer, né, não é contar que num curso de 15, 30 dias, você possa virar um enzime dosador, olha a quantidade de certificado que a Bethânia tem aí na parede aí, né, quando você tiver aí pelo menos um décimo desses certificados aí, você concorda que você vai estar melhor? Com certeza. E aí quem sabe você já vai ter seu próprio negócio, que eu acho que é o melhor caminho, né, que Deus te abençoe, tá, eu te agradeço, e espero que você vai fazer isso pra cá, depois você me conta o resultado desse pra cá. Com certeza, agradeço pelas dicas. Não é muito difícil não, é? Não. É, tranquilo, tem que ter um pouquinho de cara de pau, você vai receber alguns não, né, mas a vida é cheia de não. Se dos 10 que você receber, 7 não, e 3 sim, você tem que focar no sim. É, exatamente. É no sim. No mínimo, o que eles vão pedir é pra você mandar o currículo seu, né, e no seu currículo, você vai colocar lá o certificado, manda a foto do certificado, no final, é melhor que você sair enviando o currículo pra todo mundo, sem, que as pessoas nem vão ler. quando me manda o currículo pela internet ali, eu nem abro. agora, se você conversou e falou, olha, eu tô te enviando, ô Henrique, eu posso te enviar aí no seu e-mail, ou no seu WhatsApp, o meu currículo, é diferente. e essa vontade de querer trabalhar, de precisar, é importante. Eu vou ser do lado, eu preciso de trabalhar, eu preciso de estar, eu quero, eu gosto do mercado pet, eu tô disposto a fazer qualquer trabalho, isso é muito bom. Com certeza. Que Deus te abençoe. Amém. Infelizmente, eu não posso te empregar aqui, porque eu já tô com as vagas todas completas, mas você seria uma boa funcionária aqui, com certeza absoluta, já daria pra trabalhar na recepção, fazer um intermediário aqui, fazer um banho bem feito, trabalhar, fazer, eu sei que você sabe fazer tudo isso. Sim. Né? Mas a gente também tem o limite da gente, eu já tô com muito, com muito funcionário, e eu não tenho como te contratar. Mas seria, tem uma boa pedida, porque talvez, de lá, que tá nos vagas até aqui, talvez não dá pra vir a pé. É, não dá. Mas num lugar mais, um pet shop um pouquinho mais próximo, daria, não daria? Dá sim. Até dá pra vir a minha pé, você gastaria uns 20 minutos, bem, a hora, uma hora. É, porém. Mas é mais cansativo. É, a nova Suíça, o Jardim América é pequeno, a nova Suíça é pequena. Assim, eu sei que, por exemplo, do bairro Havaí até na nova Suíça, até no Jardim América, dá pra ir do bairro Havaí. Dá. Até pé. Não é tão difícil, não sei onde você mora ali. Né? Mas do Jardim América, do Nova Suíça, é tranquilo. Dependendo do lugar, até dois, três quarteirões, você já tá, né? Você já viu alguns pets de postos ao redor da sua casa? Tem, inclusive tem uns que estão com a placa que estão precisando de tosador, né? Pois é, essa aí, você pode falar, eu vi a placa lá, eu tô cabanho, encerrei o curso de banho em tosa, não esquece de falar, na Central Pet, com a Betânia Melado. Todo mundo conhece a Betânia Melado. Né? Isso é importante. Né? Que Deus te abençoe, sucesso pra você. Espero que em menos de dez dias você vai estar empregado. Tá ok? Com certeza. Que Deus te abençoe, sucesso. Amém. Um abração, gente, vem fazer o curso conosco aqui na Central Pet. O curso é muito bom, ela adorou o curso aqui, foi um tempo até divertido, não foi? Pra caramba. É, muito divertido, né? Me diverti muito. É, não parece que tem que estar trabalhando? É, é bem alegre. Você já pode, você já pode, você já pode, você já pode, você já pode almoço conosco aqui no aniversário da Fernanda? Sim. Né? Então assim, é, um prazer, um abraço, gente, fique com Deus, vem fazer o nosso curso conosco aí, você pode pegar aí no nosso celular, nossos contatos da Central Pet, é só logar aí no Central Pet BH, curso de bain e tosa, e venha fazer o curso com a gente, é um prazer receber vocês aqui, é um curso bem prático, ela pegou aqui, todos os dias ela fez aula prática, não foi todo dia de prática? Até um coelhinho, você teve a chance de dar banho, não foi? Sim. dar banho num coelho, não, eu dei banho no gato, aprendeu a dar banho num gatinho, né, fez as posas básicas, e agora eu posso te garantir, tem pouco tempo, nós vamos ter uma enzima, enzima tosadora, uma enzima, às vezes, proprietária, pode mudar a história da vida dela, ser uma proprietária, ser uma excelente veterinária, e quem sabe, daqui cinco anos, seis anos, você já está na faculdade. Sim. Deus te abençoe, sucesso para você. Amém, obrigada. Deus te beça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.